Tá, pra começar, eu acredito que essa cena aí na verdade seja pós-tribunal, né? Porque a gente já sabe que esse Flash, ele no caso virou um advogado e conseguiu reabrir o caso do pai dele, né? Que tinha sido no caso preso injustamente pela morte da mãe dele, né? Ao que parece, eu acredito que ele não vai conseguir nessa primeira vez do filme, só mesmo na segunda vez do finalzinho do filme pra poder encerrar o arco do personagem de uma forma legal, né? Tinha sido vazado pra gente o roteiro do filme depois que o pessoal assistiu o filme na CinemaCon lá em Las Vegas. E cara, tem tanta coisa pra poder falar porque algumas das coisas que eu vi no roteiro, realmente eu vi nesse trailer aqui. E eu vou tentar realmente fazer uma conexão junto também com a outra análise que eu trouxe pra vocês do trailer 2, tá bom? Então é bom vocês darem uma olhadinha naquele vídeo lá também pra você realmente ficar a par do que eu vou falar aqui com vocês, beleza? Então assim, provavelmente deve ser no caso o momento em que o Batman manda mensagem ou no caso liga, né? Pro Barry falando que tá acontecendo um ataque num hospital, né? E que eles precisam dar o reto de salvar as pessoas que tão por lá, né? Cara, outra coisa. Esse trailer aqui a gente vai ver várias vezes várias cenas diferentes do Flash, tá bom? Com o traje. E eu quero muito que vocês notem a diferença gritante de como que muda o traje dele toda hora. Não tem uma cena que o traje dele tá exatamente igual a antiga cena, tá? Então prestem muito atenção, ok? Pra começar, o traje aí dá pra ver claramente que ele tá puro CGI por enquanto, né? Porque ele não tem nenhuma sequer textura e ele, tipo assim, só tá mesmo a cabeça dele, né? Essas aí, se quisessem, podiam ter feito mesmo o cenário inteiro e o pescoço dele pra baixo e só mesmo encaixando a cabeça do Extra Mirror ele em cima, né? Porque isso aí tá muito fácil de criar em computação gráfica total. Aqui a gente tem finalmente as botinhas agora com uma qualidade bem melhor pra poder enxergar, na verdade. E assim, por mais que a CW tenha conseguido fazer isso antes até, eu ainda acho que essas botas aqui, por mais que elas tenham esses detalhes meio esquisitos de vez em quando, eu acho que elas ficaram até um pouco mais bonitas do que a própria CW, tá bom? Sim, a CW pegou e conseguiu fazer a bota totalmente dourada e clássica pra caramba, né? Literalmente parecendo uma peça separada do traje, ao contrário dessa aí que realmente parece uma peça única. Mas eu acho que essa, pelo menos pelo fato de que ela tá com umas texturas a mais, eu acho que ficou bem mais legal, pra falar a verdade, dando até até um pouquinho mais de identidade pro personagem. Oh my God! Flash! Oi. Eu te amo! Obrigada! Cara, é muito... Cara, isso parece muito uma coisa que aconteceria na vida real. Você do nada vê um herói na rua, e você vê do nada uma menina idiota gritando, falando que ama ele, cara. Tipo, eu achei muito legal isso aí. Você parece muito legal. Oh my God! Outra coisa, o fato de que ele tá parecendo tão constrangido, cara, com a situação, porque, tudo bem, não é todo mundo que tá olhando pra ele, né? Mas algumas pessoas estão olhando pra ele na rua, entendeu? Então, assim, eu acredito pelo menos que deve ser uma coisa natural ver o Flash na rua já. Mas essa menina, tipo, sabe, ela... Dane-se, eu vou ser diferentona, tá ligado? Eu vou gritar na rua mesmo aqui, falando que eu amo ele, né? E, assim, a forma como ele age, cara, é muito engraçada, pra falar a verdade. O pessoal que assistiu o filme falou que esse filme, ele tem muita comédia, né? E, tipo assim, nesse trailer, pelo menos aqui, a gente consegue enxergar várias vezes esses tipos de cena de comédia do filme, cara. E o Taraj, de novo, está completamente diferente do que a gente vê. Agora tá parecendo que tá o Taraj, no caso, com um enchimento só, né? Cara, essa cena aqui, eu quero muito ver como é que ela vai ser feita, tá bom? Por quê? Pelo que foi vazado pra gente da trama do filme, ao que parece, o Barry, ele vai viajar de 2023 pra 2001, aí salvar a mãe dele, e aí quando ele estivesse voltando pra 2023, o vilão, que é o Dark Flash, né, na verdade, ele vai empurrar o Barry pra fora de uma força de aceleração, e ele vai acabar, no caso, caindo em 2013. Só que é uma 2013 completamente diferente, ok? Eu acho que esse filme vai ter um puta dunque gigante envolvendo de volta pro futuro 2, tá? E, assim, legal o que que é? É que, além do traje dele em si estar com as linhas acesas e tal, né, tá no próprio capacete dele, o logo do traje dele, né, o símbolo do peito dele também está aceso, cara, isso eu achei um detalhe muito legal. Outra coisa, a gente vê claramente que isso aí, no caso, em 2013, pelo fato de que a gente tem vários posters denunciando a época, né, a gente tem um na direita ali mostrando do Círculo de Fogo 1, né, que é um filme muito legal até, e a gente também tem na esquerda ali, bem no cantinho ali, do Inception, né, que é, no caso, um filme do Christopher Nolan, que é um filme excepcional, e, no caso, em português, acho que traduziram pra A Origem, se eu me lembro bem, né? Então, assim, né, a gente tá bem em 2013 nesse negócio aqui, cara. Não, espera, não estamos no futuro, eu era suposto de voltar no presente, mas eu ainda não era suposto de ter dois de mim. Ei, faça a coisa de novo. Fala. Cara, eu achei interessante do que a gente vai, no caso, pelo menos, ter essa diferença de personalidade entre os berries, tá? Um berry é mais sério porque ele já tem uma carga dramática já, ele, no caso, foi criado numa realidade, né, onde a mãe, a mãe dele morreu, o pai foi preso, entendeu, então ele teve que sobreviver sozinho. Então, ele, tecnicamente, é um pouco mais, entre aspas, maduro, né, mais responsável, enquanto isso aí, mais bobão, né, então eu acho interessante a gente ver essa dualidade, entendeu, entre esses dois berries. Olha, outra cena onde o personagem do Flash está completamente diferente do que a gente tinha visto nas outras cenas já. Cara, eu vou pegar uma hora dessas no meu Instagram e vou fazer uma comparação de todas as zonas que tem o Flash com o traje dele e vocês vão ver que essa diferença não sou só eu mesmo que tô noiado vendo esse negócio, não, cara, porque realmente tá diferente o traje em todos os momentos, tá? E assim, o traje dessa forma assim, eu acho que até pra mim está um pouco melhor. Mesmo que esteja faltando textura nisso aí, eu acho que ficou bem melhor, por quê? Porque é um traje que você vê essa anatomia inteira dele, quase. E eu acho, realmente, que é um traje bem mais fiel dessa forma assim, entendeu? E você mudou o passado, você mudou o futuro. Eu criei um mundo com não metahumans. Ó, aí, vamos lá. Nessa imagem aqui a gente vê que o capacete é uma coisa só, que ele parece que tá com uma textura de borracha, assim como o próprio traje é, entendeu? Enquanto nas outras cenas o capacete dele é totalmente brilhoso e parece realmente que é uma peça separada do corpo dele, né? Uma peça separada do pescoço. Então assim, eu não sei se eles vão pegar a ideia do traje dos quadrinhos, que tipo o traje dele é tudo uma coisa só, né? E que ele levanta assim a máscara assim e abaixa, que nem na série do caso da CW. Ou se vai ser realmente uma peça separada que ele pode tipo tirar ou sei lá, que vai desintegrar e se esconder, que nem nas últimas temporadas da CW também é o capacete do flash, no caso da máscara, né? Quero alguma ajuda? Eu sou o Batman. E essa aqui com certeza é a cena da perseguição do Batman destruindo metade da cidade inteira para poder pegar no caso os bandidos enquanto o flash fica lá no hospital salvando as pessoas feridas e funcionários e pacientes, né? E até os bebês que a gente já sabe que vai ter uma cena dessas, né? Esse mundo deve morrer. O que é o jogo? Batman, o que fazemos? Nós tentamos não morrer. Cara, olha essa cena aqui, velho. A gente veio para começar. O flash está com um arranhado na cara, né? O machucado, né? O flash da terra 2. A máscara dele está realmente a máscara do Batman com as orelhinhas cortadas, né? Só que está faltando os pomponzinhos amarelos na máscara dele, entendeu? Que pelo fato de ele está correndo tanto assim, tenta ter escapado uma hora ou outra, ou sei lá, só está mesmo a máscara do Batman agora, né? Cara, essa cena eu quero muito ver, cara, como é que ela vai ser. Porque é um efeito muito da hora, cara. É um efeito muito legal, entendeu? Os raios se encontrando, entendeu? E se misturando, a gente vendo essa mistura de cores, sabe? O que você fez? E fica voltando no tempo várias e várias e várias vezes, indo para o futuro e indo para o passado, até que a força de instalação corrompa ele. Eu agora estou realmente achando que esse Batman aqui agora do Michael Keaton, nessa cena aqui, está realmente morrendo, ou a Supergirl tenha morrido na frente dele e ele está reagindo agora. Tipo, cara, ferrou. A gente vai perder a batalha agora. Por quê? Porque, ao que foi dito para a gente, no filme que foi reproduzido lá na Sistema Com, o Batman e a Supergirl são os personagens que morrem mais vezes nessa cena do filme, tá? Porque, pelo que parece, os dois Barrys vão ficar voltando várias e várias vezes no tempo para tentar realmente impedir que os dois morram e eles vençam, no fim das contas, a batalha contra o Zod. Só que, pelo que parece, é um ponto fixo no tempo. Então, não dá para poder mudar isso aí. E aí, quando o Barry da Terra 1 já desistiu, o Barry da Terra 2 fala, não, eu não aceito isso. E essa frase aqui realmente torna concreto o que eu acabei de falar para vocês, né? Tanto que, se vocês olharem uma olhadinha boa aí, vocês vão ver que no ombro dele ali tem um espinho nascendo. E, cara, se você pegar o traje do Dark Flash, você vai ver que tem vários espinhos nas costas dele. Tanto que, nessa cena aqui, se você pegar a minha análise do trailer 2, não existe esse espinho na imagem, entendeu? Então, assim, com certeza eles estavam escondendo o jogo no trailer 2, só que aqui estão revelando de cara mesmo todas as cenas já sem manipulação, né, cara? Ou o efeito especial está finalizado aqui já também, né? Pode ter isso aí também. Eu acho que vai acontecer isso mesmo, entendeu? Essa vai ser, no caso, a cena em que o Barry vai discutir com o Barry da Terra 1 e vai falar, não, ninguém vai morrer, eu vou continuar tentando até não poder mais, né? Então, eu acho que vai ser um negócio bem interessante. E, como eu falei para vocês, eu espero que o Andy Muschieri tenha feito do jeito certo a direção para poder fazer com que a gente se importe com a mãe do Barry. Porque, para a gente realmente se conectar com este Barry da Terra 2 aí, a gente precisa realmente se importar com a Nora Allen, tá bom? E aqui a gente tem, no caso, pelo que eu acredito que seja, a versão do Andy Muschieri de como seria a cena de viagem no tempo do Barry no Snyder Cut, né? Ele está dentro de uma bora dessa vez, o raio amarelo, e, ao que parece, pelo menos eu acho, deve ser quase a mesma coisa que aconteceu no Snyder Cut, entendeu? A Terra foi lá, sofreu um ataque de extinção global, basicamente, e o Barry está revertendo essa destruição aí, massa aí. Porque a gente pode ver que também tem um monte de poeira em volta dele, entendeu? Então, pode ser que seja isso aí também. Ou ele também realmente só viajando no tempo, né? Entrando dentro da força de aceleração e partindo para o futuro dele, né, cara? Ou voltando até para o passado para poder impedir que ele do futuro, né, salvasse a mãe dele, né? E isso eu achei uma coisa muito legal, cara, é que o Flash da Terra 2, ele está realmente aprendendo já rapidinho a mexer com os poderes dele. E a gente, no caso, ficou sabendo também de outra coisa, que nesse filme aqui a gente vai ter várias e várias habilidades novas que o Flash aprendeu com o tempo, tá? Se você pegar o quadrinho prequela do filme, vocês vão ver que ele aprende o soco de massa infinita, que para quem assistiu a série animada na Liga da Justiça, sabe que esse é o poder mais poderoso que o Flash tem. Ele dá a volta no mundo várias e várias vezes e vai assim acumulando no soco dele massa o suficiente para destruir qualquer coisa que seja, entendeu? E, cara, eu acho muito legal tudo o que a gente está vendo. No caso, ele, tipo, lançando o raio que ele meio que canalizou em uma forma de hashtag, cara, na mão. ''The Flash''